Fora a bola, meu sentido aranha tá me avisando que a cidade tem perigo Vou vestir minha roupa de aranha aqui pra salvar os inocentes Pretty Prack, então é você o gato-aranha? Êêêêê, rapá, agora estou lascado Descobrindo minha instintestade Vou ter que pedir pro Doutor Estranho fazer o fetiço pra esse cidadão esquecer o que viu Ou senão pedir a caneta do MIB, homens de preto emprestado, pra dar um flash na cara dele, ele esquece